Boa noite senhoras e senhores, belezinha com vocês? Dá pra dar os seguintes, bom já liguei a câmera exatamente agora Que esse mano desse crossfox aí ó, ele me deu uma fechadinha agora a pouco cara Que foi monstruosa, tiozinho, tá com a mulher lá Cipá, aí me deu uma fechada tão da monstruosa mano Na frente da delegacia ainda hein, na frente do batalhão da polícia militar Mas enfim, mas enfim Bom é o seguinte, meu queria agradecer a todos vocês aí que mandaram uns comentários legais pra caramba No vídeo que eu falei que eu não ia mais falar salve salve rapaziada Nossa tio, por que tanta viatura aqui? Que que aconteceu por aqui, deixa eu ver, ali não vi nada Galera no busão tudo olhando pra mim Minha relação estralando mais do que o normal, não sei o que aconteceu Mas então, é... Então assim, eu recebi uns comentários bacanas cara Tipo assim, durão, não liga pro que os outros pensam O salve salve rapaziada já virou um bordão seu Então assim, mas na verdade o salve salve rapaziada Ele vem do salve salve gatinha, salve salve rapaziada do tiozão E é claro que me incomodou um pouco os comentários que eu recebi Tipo, ah você é cópia do tiozão e tal Porque meu, quem me acompanha sabe que assim Eu comecei a gravar inspirado pelo tiozão Isso eu não nego, nunca negarei pra ninguém Que assim, eu comecei a gravar inspirado Vou até falar, as duas pessoas que me inspiraram Foi o tio, primeiro lugar o tiozão Porque tiozão né mano, é o famoso do bagulho E o segundo o Fábio Porque na época eu tinha uma CB300 E eu pensava assim, ah mano, não vou gravar de CB300 Porque mano, o cara grava de Hornet Ele tinha Hornet branca ainda Aí eu falei, o cara grava de Hornet, eu vou gravar de CB300 E não é que ele vê vídeo meu Mas aí eu vi que o Fábio O Fábio Oro, o Fábio 21 Ele fazia vídeo com a Phaser 250 E ele tinha 21 mil inscritos Entendeu? Ou seja, tinha uma galera Já uma galera grande que acompanhava o cara Então eu falei, ah, por que não? Por que não? E aí eu comecei a fazer E como eu não sabia como iniciar os vídeos Eu comecei falando, salve, salve rapaziada Como eu não queria falar exatamente igual o tiozão Eu acabei copiando uma parte só E daí o que que acontece? É claro que eu me incomodei com Claro que eu me incomodei com Com alguns comentários que eu recebi Mas foram pouquíssimos também Só que eu tenho visto ultimamente aí as briguinhas E antes que vire alguma briginha pro meu lado Então eu resolvi mudar Então na verdade Eu tenho pensado algumas formas e tal De começar os vídeos De uma forma que não seja igual a ninguém E de terminar os vídeos também De uma forma que não seja igual a ninguém Mas não é Não é muito porque eu esteja assim É... Desculpa aí A tosse Não é muito porque eu esteja Preocupado demais com a opinião dos outros Não é É claro que me incomodou Incomodou sim Alguns comentários que eu recebi Me incomodou sim Não vou ser hipócrita pra falar que não Mas a verdade é que eu estou buscando a minha originalidade Entendeu? Então eu acho que eu tenho um diferencial da grande maioria dos motovloggers Que é o de tentar passar coisas legais pra galera Sempre passar coisas legais Educação no trânsito Poucos palavrões Ou quase nada de palavrões E... E coisas assim Mostrar lugares diferentes Infelizmente eu não posso fazer rolê pra todo lugar que eu gostaria de ir Meu, recentemente a galera do CB300 Online Que foi de onde eu comecei É... A galera foi pra Serra do Rio do Rastro Cara, como eu queria ter ido pra lá E fazer vídeos pra vocês lá Mas, felizmente as condições financeiras não permitiram Mas é... A minha ideia é essa, cara É passar coisas boas pra vocês É mostrar pra vocês que se eu Eu que cresci na favela Eu que tive uma infância É... Basicamente na favela Eu nunca morei num barraco de madeira Mas... Minha casa tava rodeada por duas favelas lá em Osasco Entendeu? Os melhores amigos que eu tenho na minha vida Saíram de lá da favela também Junto comigo Então assim Se eu conseguir sair de lá Vim de uma família muito humilde E cheguei aqui numa... Numa... Numa R6N, tá ligado? Zero Graças a Deus comprei zero quilômetro Então a minha... A minha ideia é mostrar que todo mundo também pode, velho Todo mundo Todo mundo pode E basta você querer, mano Não importa a sua idade Se você... Se você hoje tem 10 anos Ou se você hoje tem 60 Se você tem um sonho Vai atrás, mano Você consegue Eu consegui Por que você não poderá conseguir também? Então a minha ideia de canal é essa Mas enfim É... Então, cara É... Né? Peço desculpas aí Se alguém interpretou de forma negativa Mas não é isso não É porque eu tô buscando a minha originalidade Eu quero mudar Eu quero trazer coisas novas Tô pensando em mudar algumas coisinhas no canal ainda Como eu falei Vai ter bastante novidade A primeira foi o blog O link do blog tá na descrição desse vídeo Vai tá na descrição de todos os vídeos daqui por diante Então eu quero mudar algumas coisas Tô tentando trazer mais novidades a cada dia que passa Tô pensando em montar um programinha Que seja semanal ou quinzenal ou mensal Não sei Mas tipo um programinha Uma coisa diferente Entendeu? Sei lá Tenho várias ideias Várias, várias Tenho várias ideias Mas... Mas... São coisas pra falar numa outra oportunidade Este vídeo mesmo Eu iniciei ele com a intenção de parabenizar os aniversariantes do dia Isso por quê? Porque eu tinha recebido um pedido A semana passada ainda Final de semana passada Era um feriado De uma pessoa que falou Durão, eu vou fazer aniversário no dia 24 Se você puder me mandar um salve Vai ser o melhor presente que eu receberia Então, velho Olha os caras ali, mano Eu não vou parar pra ajudar Porque já tem um cara lá Mas é isso aí Os malucos lá rebocando Um ao outro É firmezão, cara O mundo da moto é assim mesmo Então, cara Aí o que eu fiz? Pra não ficar só pra aquele cara também Aí eu coloquei ele na fanpage lá Os aniversários antes do dia que quisessem Aí eu recebi mais alguns pedidos Enfim Então eu gostaria de mandar Os meus sinceros parabéns Para o Ozeias Pôncio Que foi o garoto que me pediu aí Falei o garoto Mas o cara tem quase a minha idade, né, mano? Foi o cara que me pediu aí A... É... Que eu desse o feliz aniversário Que eu desse os parabéns pra ele Um salve pra ele nos vídeos Então, cara Um salve especial aí pra você, Ozeias Especial mesmo aí Você, mano Moleque de gente boa demais Às vezes eu passo horas Conversando com ele na internet Porque é um moleque de gente boa Tem um assunto legal Então, olha, mano Mais duas viaturas aqui Sei lá, o bagulho tá estranho, hein? Então, assim, meu Tem uns caras que Que eu vou falar É... A gente acaba A gente acaba mantendo Uma relação legal pra caramba Então merece mesmo O meu salve Ele tem umas ideias legais pra caramba aí Ele fala algumas coisas Que eu acho que Que deveriam ser coisas Que deveriam ser ouvidas Não só por mim Mas pelo Brasil inteiro Pelo mundo inteiro Enfim Salve pro Ozeias Parabéns aí, Ozeias Parceraço Tamo junto E é isso aí, cara Feliz aniversário Gabriel Deixa eu ver aqui É... Mel Garejo Eu acho que é essa a pronúncia Do sobrenome dele Gabriel Mel Garejo E Vitor Novaes Deixa eu ver se é isso mesmo Eu anotei aqui, galera Não sei se vocês estão vendo aí Anotei tudo aí no papelzinho Então O Ozeias O Gabriel E o Vitor Os meus sinceros Feliz aniversário Meu sincero parabéns Olha lá, mais duas viaturas da guarda, velho Que que é isso? Que que será que aconteceu aqui na fazendinha? Mas enfim Meu sincero parabéns pra vocês aí, galera Então fica aí um salve especial pra vocês Espero que o dia de vocês tenha sido excelente Que vocês tenham ganhado aí uns presentes bacanas E que vocês tenham curtido pra caramba Porque afinal de contas O dia é de vocês, cara E pra encerrar esse dia com chave de ouro Eu deixo aí o meu salve super especial aí pra vocês Aquele abraço Despeço de vocês por aqui Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau